Ser mulher pra mim é sinônimo de força, de dedicação, de delicadeza. Às vezes, sendo um pouco rígida, no meu caso, por ter 21 colaboradores do sexo masculino, então assim, pra comandar esse povo não é fácil. E de certa forma até impondo a nossa força feminina diante do sexo oposto, que é uma força cheia de delicadeza e cheia de amor. Eu acho que é aí que tá o grande diferencial. Então assim, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou empreendedora, eu sou irmã, eu sou filha. Então eu acho que a gente acaba sendo de um pudo pra desenvolver esse lado feminino, né? Eu lembro assim, por exemplo, quando eu tive a minha filha há 14 anos atrás, com 31 dias que a minha filha tinha nascido, eu voltei pro meu trabalho com a dor no peito. Mas eu precisava trabalhar, eu precisava estar aqui lutando pra poder dar uma vida melhor pra minha filha, como eu sempre sonhei. A gente vive nosso dia a dia abdicando de uma coisa, em prol de outra, mas sempre com uma força de guerreira que nos impulsiona pra frente, nos impulsiona a ser cada dia melhor. Então é isso que eu falo, eu tô aqui comigo, Daniela, só acho amor, no tempo todo. Beijo!